Bom pessoal, boa noite a todos vocês. Nós estamos realizando aqui uma audiência pública solicitada pela Associação dos Moradores aqui de Galópolis, na pessoa da presidente Amara e de mais alguns moradores que estiveram lá presentes na Câmara, em razão das notificações que estão ocorrendo de parte da Secretaria do Meio Ambiente relativas à questão das fossas nas sépricas e sumidouros, tratando da questão do esgoto colacal aqui na comunidade. Nós, algum tempo atrás, nós já estivemos aqui, no período em que eu estive à frente na direção de Samae e também em reuniões lá no próprio Samae, onde nós discutimos a questão da construção da estação de tratamento de esgotos aqui da comunidade aqui de Galópolis. E havia um pleito de que a área escolhida, em razão principalmente dos interesses da empresa, da sua ampliação da Cotegal, não seria apropriada, embora a área indicada pelo Samae seria a área próxima à empresa Cotegal. E, nesse sentido, a gente acolheu, então, o pedido da Comissão de Moradores e seguramos o stand-by até que o Samae pudesse realizar um outro estudo com relação à questão da área. Bom, estão conosco aqui nos prestigiando, além dos vereadores Edson da Rosa, membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano, junto comigo, o vereador Ues, que é aqui da comunidade. Nos prestigia também o engenheiro Gerson Panaroto, representando o Samae nessa oportunidade, junto com o Gustavo Felipe. E a Andressa, a engenheira Andressa, eu sempre me atrapalho com o sobrenome dela, mas Pia Negonda, que é aqui da nossa comunidade, aqui de Galópolis, inclusive. Nós estamos abrindo, então, esses trabalhos com transmissão pela TV Câmara, gravando todo o interim da reunião e depois será reproduzido, então, nos horários que a TV Câmara reproduz as gravações de audiências públicas junto com a comunidade. Nós estaremos informando depois, então, através do vereador Ues, através da Mara, os horários que a TV Câmara vai reproduzir, então, essa audiência. Então, uma boa noite a todos, inclusive a todos que, eventualmente, posteriormente, venham assistir esse programa. Eu inicio essa assembleia colocando, então, a palavra à disposição da presidente da Associação dos Moradores, no sentido de que coloque a questão como ela é, especialmente para os nossos representantes da Secretaria do Meio Ambiente e do Samae. Abriríamos também um espaço, mais duas ou três pessoas, eventualmente, que quiserem se manifestar e depois nós passamos a palavra, então, para que os representantes, então, tanto do Samae quanto da Secretaria do Meio Ambiente se manifestem. E, antecipadamente, eu quero agradecer tanto a direção do Samae quanto a direção da Secretaria do Meio Ambiente pela disponibilidade da presença dos técnicos aqui para discutir, então, com vocês essa demanda aqui da comunidade de Galópolis. Também nos prestigiamos, e membros da nossa comissão, a vereadora Paula Iores. Seja muito bem-vinda, Paula. Estão presentes aqui o pessoal da assessoria, está aí o João, a Andressa, o pessoal, o Mosquen, que trabalham diretamente vinculados à nossa comissão, o companheiro Rogério, que trabalha conosco lá na Câmara. Mara, a palavra está contigo. Boa noite a todos e a todas. Agradeço, em primeiro lugar, a presença de cada um dos moradores que estão aqui. Em nome do Eloy Friço, agradeço a todos que já foram citados por ele aqui no protocolo. E eu fui procurada pelos moradores da rua Orestes Manfro a respeito do problema ali do esgoto, que eles receberam as intimações da SEMA e depois do SAMAI, e eles estavam desesperados, não sabiam o que fazer. Porque toda a nossa comunidade tem problema do esgoto, mas, em especial, ali a gente está tentando ajudar eles. Depois vai ser aberto aqui o microfone, com poucos minutos, porque senão nós vamos se estender muito. Então, eu passo para o Eloy, que foi desde o início, lá, quando teve aquele abaixo-assinado que a gente fez, porque, como a nossa localidade aqui é museu de céu aberto, a gente achou por bem pedir um novo estudo para a comissão técnica do SAMAI, na época, em outro local, para instalar a estação de tratamento. E sempre esperando esse estudo, e até hoje nunca aconteceu. Então, eu agradeço que eu procurei muito, incomandei muito o Eloy e o Friço, e o Ida e Mosquem. E hoje eles estão aqui, dispostos a explicar para vocês o que está acontecendo, o pessoal do SAMAI também. Então, é isso. Obrigada. Especialmente sobre as notificações, pessoal. Alguém quer usar a palavra? Já pode se inscrever com o Mosquem. Até para que o pessoal aqui, tanto do SAMAI quanto da SEMA, tenham uma ideia do que tipo de notificação vocês estavam recebendo, a questão de prazos. Eu sei que o pessoal também está me pedindo, quem sabe, a questão de prorrogação dos prazos, assim por diante. Ou, Gerson, vocês já querem usar a palavra, já colocar e explicar. Pode ser? Ou a SEMA, então? Boa noite a todos. Então, meu nome é Andressa. Para explicar para vocês o que motivou essas notificações de advertências que foram recebidas, em especial, junto a essa quadra, que é a quadra 3335, aqui do bairro Galópolis. Recebemos na secretaria, primeiramente, uma denúncia via Alô Caxias, de um morador aqui da região, reclamando sobre a construção de um banheiro nas proximidades do rio, sem a existência de fossa e filtro. Essa denúncia, toda denúncia que é feita pelo Alô Caxias, ela demanda uma fiscalização com, ou um auto de infração, ou uma notificação, ou se constata que não ocorreu nada, o fiscal não abre processo administrativo e responde com o parecer dele. Bom, depois desse primeiro Alô Caxias, veio um segundo protocolo no Alô Caxias também, dizendo que, se o fiscal fosse verificar toda aquela quadra, ele ia ver que muitos moradores não tinham o sistema de fossa e filtro. O que o fiscal fez? Ele, então, notificou todos os moradores dessa quadra para que comprovassem a regularidade do sistema de tratamento de efluentes perante o SAMAI. Então, até agora, não existe nenhuma multa, tá? É notificação de advertência, que inicialmente teve um prazo de 30 dias para ser atendido, foi pedido uma prorrogação de prazo e concedido mais 180 dias para atendimento. Nada foi feito por vocês até agora, tá? Tem um novo pedido, sim, de prorrogação de prazo, mas já se passaram 210 dias. Então, alguma coisa tem que ser feita. Eu não sei se tem mais alguma informação que vocês queiram. Foram gerados 22 processos dessa situação específica. Então, veio de uma demanda de Alô Caxias, da própria população, que gerou 22 processos de notificação de advertência. Como eu falei, a notificação de advertência ainda não é multa. Mas, se não for comprovado a regularidade do tratamento do esgoto, aí sim é passível do alto de infração. Sim? Fosse filtro ou sumidouro, se não tiver... Boa noite. Tem uma pergunta, então, para fazer para vocês. O que é para vocês a limpeza do esgoto da fossa e filtro? E quem tem a fossa, eu não tenho filtro na minha casa, o efeito tem a fossa, só que está embaixo da calçada. Quando o fiscal veio aí, eu disse para ele que está embaixo da calçada. Aí ele me pediu a metragem da fossa, eu não me lembro mais, a fossa antiga. Só que como é que eu vou quebrar a calçada para mostrar para ele que eu tenho a fossa? Começando por aí. Eu moro na BF16, não moro na José Bolfe. E se for ver, que nem o rapaz falou, que denunciou depois que na BF do Rio ninguém tem fossa e filtro, em Galópolis, 90% das casas não tem fossa e filtro. Ou tem fossa ou não tem filtro e sumidor. Porque o certo é a fossa, o filtro e o sumidor, ou vice-versa. Isso aí. Em Galópolis, ninguém tem. Então, por que só nós que vamos pagar o pato de ter que responder um processo ou fazer a fossa nova, que na verdade eles me pediram uma fossa lá em casa? Eles me pediram fazer fossa, filtro e sumidor. Então, não tem lote. Se eu tenho uma fossa velha, por que eu vou fazer mais uma fossa? O sistema de fossa tem que ser limpo anualmente. Então, ela não poderia estar obstruída por uma calçada, por exemplo. Quando a gente tem a fossa, se não a cada ano, no mínimo a cada dois anos, a gente tem que fazer uma limpeza. Então, se você está com ela embaixo de uma calçada, de uma garagem, algo assim, ela não está sendo efetiva, ela não está tendo a função dela cumprida. Bom, boa noite. Com relação ao SAMAI, a gente recebendo essas solicitações de emitir um laudo de atestando a regularidade dos sistemas locais, dos sistemas individuais de tratamento, fossa e filtro, existe então a nossa equipe de fiscalização que vai fazer essa verificação no local para ver se está de acordo. Então, a gente sabe, tem muitos casos que acontecem desse tipo, de a fossa está obstruída, ter construção em cima, ou a pessoa dizer, não, mas isso eu fiz lá em 1950. Questão, por exemplo, de a pessoa construir em todo o lote e não ter espaço para fazer a fossa. Tem várias situações que acontecem e, por isso, tem que ser analisado individualmente, cada situação e cada solução que tem para cada um. Mas, assim, o SAMAI não tem como emitir um laudo dizendo que está tudo correto e tudo regularizado se a fiscalização não tem acesso à fossa, não consegue olhar, ver se as medidas que foram feitas, a dimensão da fossa está correta, se ela tem acesso para limpeza ou não. Então, essas situações o SAMAI não tem como contornar, não tem como emitir esse laudo se não tiver tudo feito de acordo. A gente sabe que tem um custo, a pessoa tem que refazer, às vezes, já existe a fossa, tem que refazer, mas temos, inclusive, uma instrução normativa no SAMAI que trata sobre essa questão da vistoria, e que a gente segue, é uma instrução de 2016 ainda, que justamente coloca a fiscalização essa necessidade de fazer a vistoria. Então, não temos como dar esse laudo sem ter tudo de acordo. Bom, eu acho que a fala da engenheira já resumiu a situação. Quem daqui foi notificado, por favor, levante o braço. É, todos foram notificados. Sim, sim, é isso, a secretária já, a engenheira já colocou nisso. Então, assim, pessoal, eu... É uma situação que, pela primeira vez, já a gente está tratando, porque, de fato, não é só Galópolis, é toda a cidade que tem fossa e filtro, quando tem, e não faz limpeza, engenheira, e aí liga direto no pluvial. Então, liga direto no pluvial. É uma boa parte da cidade que faz isso. Do ponto de vista legal, é sempre bom a gente deixar claro que Caxias, quando aprovou seu plano de diretor de esgotos, aprovou o que a gente chama de sistema misto. O que é o sistema misto? O sistema misto é onde você não tem o separador absoluto, que é aquele caninho marrom, que vocês já viram, para cá e para lá, que ele capta só a água do esgoto, das águas servidas, e o esgoto em si dos banheiros. Esse cano, ele só recebe isso. A água da chuva, que cai do telhado, das calhas, ela é remetida, então, para a rede pluvial, que são os canos maiores. Então, isso é uma regra na cidade. Então, na realidade, todo esse problema foi ocasionado por conta de uma denúncia de uma pessoa, que eu não sei quem é, para mim não vem o caso, que estaria fazendo, em tese, um banheiro e lançando diretamente no arroio. Então, está criado um problema, meu caro diretor do Samaio, Felipe e o Rogério, e o Gerson. E a Secretaria do Meio Ambiente, em tese, está cumprindo a sua função legal. Em tese, está cumprindo a sua função legal. Eu não sei, antes das falas aqui do Gerson Báligo, do Gabriel e do Luiz, eu acho que nós devemos tentar ir buscar uma saída para isso, buscar uma saída para aquelas pessoas que, eventualmente, têm condições de fazerem uma fossa séptica em sumidão e cumprir o que determina a legislação, que bom que elas consigam cumprir isso, porque é menos poluição nos nossos arroios. As que não conseguirem cumprir, eu acho que teria que haver, quem sabe, uma disposição de parte do Samaio, Gerson, de, quem sabe, fazer uma vistoria conjunta ali, alguma coisa assim. Eu estou tentando aqui sugerir alguma proposta, um meio termo, que a gente consiga chegar a um denominador comum. Então, as falas do Gerson, já se vocês tiverem alguma sugestão, já seriam boas. Gerson, vem aqui na frente, quem é o Gerson? Báligo. Ah, Báligo, tá. Tu quer concluir? Pode ser. Então, eu peço o pessoal ver aqui na frente, que daí, aqui assim, que daí aparece na TV Câmara lá, senão as pessoas não vão identificar vocês. Pode ficar de pé aqui, olhando para nós e para a TV Câmara lá. Bom, o que eu queria concluir é o seguinte, que vocês estão, em vez de estão passando nas casas, por uma denúncia, né? Então, assim, quer dizer que se eu não fosse denunciado, que eu estivesse ilegal, eu ia continuar sendo ilegal e não tinha problema. O que é a proposta de vocês? É desculuir o rio, não é? Não é essa a proposta de vocês? Então, desculuir o rio ou limpar. O que tem que ser? Todo mundo de Galópolis teria que concordar. O que é? Fazer isso é ou passar ali na casa, e todo mundo, e olhe essas postas, tem filtro, ou fazer um recolhimento de esgoto, que nem queriam fazer antigamente. Só que o que aconteceu antigamente, quando foi passado no baixo assinado? Que eu assinei para não colocarem em Galópolis essa limpeza de esgoto. As pessoas não explicaram direito o que que era. A maioria das pessoas que assinou essa declaração, achou que iam recolher todo o esgoto da cidade de Caxias, ia cair aqui em Galópolis, ia feder toda a Galópolis. E não é isso aí que acontece. O que acontece? O recolhimento de esgoto do bairro é feito no bairro. O recolhimento do bairro, não é? Então, não tem nada a ver com a cidade de Caxias do Sul. E as pessoas que assinaram, quase todas elas falaram hoje, mas dizem assim, não, eu achei que iam recolher o esgoto da cidade toda, ia ficar aqui em Galópolis, ia feder toda a Galópolis. Então, foi mal interpretado, mal entendida para as pessoas de Galópolis, o que que é o recolhimento de esgoto de um bairro de Galópolis? Então, se fosse fazer, eu teria que fazer uma reunião, explicar para todo o povo de Galópolis como é que é feito o recolhimento de esgoto. Quem sabe o povo vai concordar em fazer esse afastamento, esse recolhimento de esgoto. Obrigado. Primeiramente, boa noite a todos. Eu queria colocar uma situação que acho que todos os moradores de Galópolis estão acostumados já, que Galópolis passa todo o esgoto de Caxias do bairro inteiro, não só da nossa quadra ali, enfim, que foi atingida ali, as denúncias, enfim. E a gente paga por uma taxa de saneamento e esgoto, certo? É, todos. Então, eu acho viável que se querem fazer essa melhoria para o meio ambiente, deixar o rio limpo, acho bacana, né? Vai ser para nós, nossos filhos, nossos netos, né? É bacana, é isso. A gente paga essa taxa de afastamento, então, eu acho que a SEMA deveria vir, então, na casa de todos os moradores, verificar, se tiver que verificar, quebrar calçada, enfim, fazer o quê, né? E fazer um projeto, porque pediram para fazer a fossa. Só que eu acho que, conforme os moradores da casa, tem uma metragem, né? De litragem, para acumular isso, né? Então, foi feita essa notificação e não foi passado nenhum projeto, entendeu? Nenhuma fiscalização veio nas casas. Eu acho que o pessoal está meio perguntando isso também, sabe? Que não é só pegar, fazer uma fossa, filtro e sumidor, entendeu? A gente precisa saber a metragem, conforme... Isso, tudo isso. A gente precisa de uma visita de um fiscal, de alguém superior, para fazer um projeto, já que é para se ajudar, então, acho que é viável, né? Seria isso. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz e eu moro na rua José Bolfi. A minha residência tem fossa, sumidor, tem abitse, e está tudo correto. A calha sai separadamente e o nosso aruio não está poluído ainda. Então, eu acho que a SEMA e juntamente com a Samai teriam que ver uma forma de canalizar todo morador poder incluir o seu esgoto ali, né? Que o que ele comentou do aruio pinhala aí, que é o aruio mais sujo que esse e o nosso aruio é limpo ainda. Então, o pessoal veio lá e eu paguei uma taxa para eles virem, a menina disse, não, isso aqui não serve nada. Tá, então, me dá um croquis. Ah, eu não sei. Então, o pessoal quer cobrar uma coisa da gente, a gente paga o afastamento de esgoto, né? E eles querem cobrar que eles não sabem como fazer. Então, nós vamos colocar o esgoto aonde? Ah, eu tenho fossa, eu tenho sumidor, eu tenho planta da casa, eu tenho tudo correto. Só que ela disse que não serve nada. Tá, mas então, o que eu tenho que fazer? Exato. Então, eu acho que isso aí é interessante o pessoal ir lá analisar uma sugestão de colocar uma tubulação na beira do aruio que todo mundo largue e vai para um central de tratamentos, né? Eu acho que essa é uma ideia bastante impressionante. Porque, pouco ou bastante, eu tenho embaixo da casa. Eu vou ter que arrancar tudo, tirar fora os pisos, tudo? As fossas devem encher, claro, mas ela sai também. Então, se o Samoi fizesse um sistema de duto para canalizar para um central de tratamento de esgoto, né? Eu acho que isso é muito interessante para todos nós. Claro que é bom a gente não largar o esgoto, mas quem larga no, não larga no aruio, mas larga no bueiro do lado de cima da rua, vai para onde? Vai para o Pinhal. Quer dizer, então nós temos um problema e os outros, então eu acho que é uma coisa de se analisar em conjunto com o pessoal todo aqui, né? E fazemos um bom trabalho, né? Então, obrigado a todos. Obrigado, Luiz. O senhor é Michael, né? Pereto. Só um detalhe, pessoal. Eu, por exemplo, estou fazendo uma obra nova e eu fiz, então, a fossa, o filtro e o sumidouro. O que aconteceu? Deu vertente no sumidouro. E... E aí, o que o cara faz quando dá uma vertente dentro da fossa? Tem que fazer um ladrão. Esse ladrão sai da casa e vai para o bueiro da rua. Agora vocês peguem e dão uma volta em todas as pontes que tem e vai aqui na lancheiria e dá uma olhada. Vê quantos bueiros saem. Então, não tem onde vai esgoto. É no rio direto, ó. Da minha casa, sai no bueiro da rua, na casa dele sai no bueiro da rua e vai reto ali na outra entrada. Não tem onde sair. Então, tudo tem um projeto, né? Obrigado. Boa noite. Meu nome é Maicon. Tudo bom? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora e para vocês aqui, que, na verdade, é o seguinte. A Galópolis foi fundada há muito tempo. Essas casas são tudo antigas, né? Realmente foi... Mudou muito a lei. Mudou tudo, né? Só que agora, aí, vocês estão morando em prédios que já são lei nova, né? Aí agora... Aí vocês vêm dizer que a gente tem que fazer uma coisa com a lei nova, né? Por causa de uma denúncia que foi feita por alguém aí, né? Enfim. Então, é o seguinte. Eu acho que esse problema não é só da nossa rua. Esse problema, então, é do bairro inteiro. Vocês vão concordar comigo, né? Então, eu acho que é o seguinte. Se a gente pegar, então, ligar lá no 156, que é o Alô Caxias, denunciar todas as ruas do bairro, de repente, vocês vão dar um jeito de entender o que a gente está querendo dizer. Entendeu? Porque o caro fiscal falou para nós que a fossa teria que ser a fossa aquela que o caminhão vem recolher. Como é que vocês dizem para fazer uma fossa semidouro e a água vai para o rio? Não tem para onde ir. A água vai para o rio mesmo assim. Agora, eu quero que você pegue uma casa aqui de Galópolis que a água não vai para o rio. O Arroio Pinhal. É isso que eu estou querendo entender e dizer para o fiscal. E a nossa taxa de esgoto, o rapaz do Samai, a gente paga e não tem o esgoto na rua. A minha casa é para baixo, o esgoto sobe para cima, para onde é que vai a água? A gente não tem como fazer a água subir. Não tem como a água subir para cima. Eu acho que vocês têm que rever essas coisas também. Tem que ver o nosso lado. Faz um jeito... Eu acho que não precisa ser muito estudioso para entender que a água não vai subir. Então, ela tem que descer. Vocês têm que dar uma sugestão para nós de fazer a água. Então, lá na beira, um esgoto, um encanamento na beira do rio para a gente resolver o nosso problema. Ou fazer a fossa que vem o caminhão recolher. Que daí, se de repente, toda Galópolis fizer isso aí, o caminhão, quando vem aqui, não vai surgir tão caro para cada um. Porque, se vocês moram em prédio, o custo disso aí é bem baratinho, porque são 20, 30 moradores, né? Aí, por isso que vocês querem que a gente pegue e abra a nossa calçada, abra a nossa fossa, gaste 15 mil para fazer uma coisa da saída e ainda vai para o rio a água. Eu gostaria de saber uma posição de vocês sobre isso aí. Entendeu? Eu gostaria de saber uma posição. Obrigado aí a todos. Os vereadores querem se manifestar? Não? 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 Olha, eu tenho a impressão, assim, pessoal, que nós estamos em cima de uma situação criada. São várias famílias que foram notificadas. O nosso papel de vereadores aqui, intervindo nesse assunto, é de a gente buscar um consenso aqui, de buscar uma saída. Eu acho que, por exemplo, o município já investiu um monte do ponto de vista de Saneal, Arroio e Pinhal, né? Tem toda aquela estação enorme ali em cima, né? Que vocês devem ser testemunhas de que com a estação funcionando, as águas aqui para baixo limparam bastante. Tem a necessidade, tem a necessidade de fazer uma estação de tratamento, e aí é bom aquilo que o Bálico falou, que talvez o pessoal tenha interpretado errado da outra vez, quando houve toda aquela mobilização puxada pelo pessoal da Cotegal, para impedir que a estação fosse construída no terreno da Cotegal, colocando que iam receber todo esgoto de Caxias. Não, é tratar o esgoto de Galópolis. É para tratar o esgoto de Galópolis. Provavelmente, essa estação já estivesse pronta. Provavelmente. Então, tem que se retomar a ideia de construir uma estação que é o único jeito de resolver, em definitivo, esse problema, especialmente o Pereto, não é, Pereto? Onde é que está o Pereto? Está lá, desculpe. É, Pereto, que aí sim resolve todo o problema de Galópolis, todo o problema de Galópolis. Nós estamos tentando ainda mediar, Gerson, uma solução aqui, quem sabe, os fiscais virem ali orientar o pessoal, ver o que é possível fazer. Lá na lei do habite legal, tem um artigo que diz o seguinte, quando não tem solução, vai ter que desmanchar a casa para fazer uma fossa, aí é uma situação consolidada, enquanto não passar um coletor de esgoto na frente específico, não vai resolver o problema do carro, o carro não vai desmanchar a casa. O pessoal, às vezes, tem um terreno pequeno e aqui é tudo meio periquitado em cima de morro, o pessoal, com aclíveis, com declíveis, então é uma relação complicada de fato. Aí, Gerson, eu gostaria que você levasse para a direção do Samai uma proposta de dar um stand-by nessas notificações até que o Samai apresente alguma alternativa possível de construção da estação de tratamento, alguma coisa assim nesse sentido. Não sei até que nível o pessoal aqui tem autonomia para assumir um compromisso, mas que o pessoal levasse aqui uma ideia de que o Samai voltasse aqui e desse alguma alternativa para essa comunidade e de um modo muito especial para o pessoal que está recebendo as notificações. Pode ser? Perdão? A vereadora Paula antes do Gerson, então. Boa noite a todos. Quando o vereador o Frisco pediu se a gente queria falar, na verdade, a gente fica assim porque a gente está aqui, eu pelo menos escutando pela primeira vez tudo isso. E o Velocínio acredito que não, mas eu achei bem importante as questões que foram trazidas aqui no sentido assim, de estar precisando entender melhor, porque o Gilmar colocou, o Gerson colocou, de ter havido uma compreensão diferente. diferente. Então, quando a gente não compreende direito, e aí quem não compreendeu fala para o outro que fala para o outro, fica um telefone sem fio que dá muita confusão. Então, está falado aqui na necessidade de entender bem. O Gilmar, é tu, né? O Gabriel. O Gabriel comentou assim, nós não queremos que a cidade vire um esgoto, a gente tem que deixar melhor para o nosso futuro, para os nossos filhos. Então, acho que isso é uma demonstração de entendimento que esse assunto é importante, é sério e que todos têm que encarar. O Maicon colocou assim, a gente quer fazer, mas, assim, entendam que nós estamos vivendo uma situação localizada, que nós já pagamos e que, enfim, eu acho assim que está havendo uma boa vontade e um interesse em resolver, porque aqui é o local onde vocês moram. Então, não é uma situação de conflito de um lado, de um lado ou outro. Acho que isso é muito importante para construir uma solução, como você está trazendo. E me parece também a necessidade de visitas orientativas, porque o senhor que falou que tem tudo certo, veio alguém e disse, olha, isso que tem tudo certo não serve também. Então, me parece que está sendo uma primeira conversa de muitas, gente, para poder resolver isso. Só quis fazer uma leitura do que eu estou vendo, mas acho bem importante haver essa boa vontade para resolver, porque é um problema de todos nós. Obrigada. Bom, primeiro, é importante, acho que a instituição, a comissão capitaneada pelo vereador Frisco, que é a Sedut, onde eu e a vereadora Paula nos fazemos presente, o vereador Velocino Ruiz, que é aqui da comunidade, também com a presença do executivo. Procurando também um pouco ir à linha do que a vereadora Paula falou, uma situação colocada em virtude de uma denúncia, mas também foi falada, não recordo os nomes aqui, o Panadoto, Andressa, quem mais que está aí? Bom, mas enfim, a presidente do bairro, a Mara, que está aí também. É uma situação que foi colocada em virtude de uma denúncia feita. Pelo não entendimento no passado, tem o esgotamento sanitário e foram feitas notificações de advertências, mas o bom é que está imperando aqui, o bom senso e a necessidade do executivo fazer visitas orientativas de dizer o que fazer. O que fazer até porque é uma das coisas que foi colocada e tem que ser, infelizmente, a gente não pode aqui fazer de conta. Existe uma taxa de afastamento de esgoto que está sendo paga também já. Então, acho que, já que há o interesse da comunidade, há também o interesse do próprio executivo de nós construirmos nessa parceria algo em conjunto, porque um pressuposto básico é orientação, como fazer a parte técnica, porque tem, pelo que foi colocado aqui pelos quatro, existe dúvida, inclusive, do que fazer. Porque, nesses 180 dias, acho que foi dito, não fizeram também porque não sabem aonde, porque ao fim e acabam vai acabar tudo aqui no arroio. Quer dizer, qual que é a saída? Bom, se lá no passado se entendeu errado, o futuro cobrou e nós temos que fazer alguma coisa. então, o sistema é o esgotamento sanitário. É isso aí. Então, está colocado. Fosse-filtro, então, nesse sentido, acho que daqui talvez possa sair uma... Não, no sentido de sair a orientação de que fazerem um planejamento em conjunto. É claro. o senhor tem que falar aqui para ficar registrado, senão depois não sai. acho que é importante essa fala. É assim, a nós é cobrado todo ano o afastamento de esgoto, mas quem leva o afastamento de esgoto, ele é cobrado, mas quem leva o afastamento de esgoto é o rio, que leva toda a poluição. Entendeu? Então, se tivesse sistema de esgoto adequado nas ruas de Galópolis e uma estação de captação, seria um investimento grande, não é? É grande, sim, mas quantos anos nós pagamos o afastamento de esgoto e não temos afastamento de esgoto? É interessante isso aí, não é? Bem colocado, por isso que eu digo que é justamente isso, vereador Frisco que tem essa condição de falar. Mas é isso. Outra dúvida com os técnicos ali da SEMA e Samae, enfim, se for feito essa estação de esgoto de tratamento, precisará ser feita então a fossa, a fossa já existe, o filtro sumidor? Não necessariamente, né? Obrigado. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, não foi a Cotegal que puxou o abaixo-assinado, tá? Não foi a Cotegal. Em segundo lugar, não foi mal interpretado na minha parte, tá? O local onde o Samae escolheu não é um local adequado, tá? Dentro de uma empresa, no centro de Galópolis, próximo ao Instituto Hércules Galó, tem as garças, tem córrego, tem água potável, tem água, tem vertente. Então, assim, não foi um local, não foi mal interpretado. Foi explicado isso, tá? Porque eu também estava no abaixo-assinado e fui a primeira que assinei. Então, assim, dentro da... Temos abaixo-assinado ali, junto da MOG, tá? Então, assim, não foi o local apropriado. E o Samae, eu lembro das reuniões, tá? Ficou de escolher um local. O senhor estava junto, né, Friso? O senhor estava junto. Então, que nem o rapaz aí falou, então, não foi bem assim. Espera aí. Aqui, ó. Aqui, ó. A Mara está pedindo para que a gente leia o abaixo-assinado, tá? Nós, abaixo-assinados, moradores da região administrativa de Galópolis, Caxias do Sul, vimos por meio deste repudiar ao teor do decreto número 15.996 de 20 de novembro de 2012, que determinou a desapropriação da área pertencente à cooperativa Têxil Galópolis, Cotegal, para fins de instalação de uma estação de tratamento de fluentes, tendo em vista os inconvenientes gerados à comunidade por se tratar de uma área central. Cientes da necessidade, a comunidade apoia a construção de uma estação de tratamento de fluentes, porém, em outro local que não este escolhido, até porque, em estudos anteriores, haveria outra área sido apontada. Eu lembro que, naquela época, a gente estava bem desgostoso com isso e o Samae ficou de junto com a equipe técnica deles, escolheu o local. Obrigada. Rosa Maria Diligente, sou moradora de Galópolis. Boa noite. Enquanto o Morte interpretado, não foi o seguinte do local, foi que as pessoas, eu falei com várias pessoas que assinaram, elas não entenderam como ia ser feito o tratamento de esgoto, não tem nada a ver com o local que foi feito, onde ia ser feito o tratamento. as pessoas assinaram sem saber como era ser feito o tratamento de esgoto, eles achavam que o tratamento de esgoto ia pegar todo o esgoto da cidade e ia ser tratado aqui. Eu falei com um monte de pessoas, semana também, que todo mundo disse, ah, eu assinei achando que isso aí, eu disse, não, eles não estavam sabendo como é que é feito, como é que é recolhido o esgoto, na verdade, não mal interpretado onde ia ser feito o local do tratamento, como é que ia recolher o esgoto, achando que ia recolher todo o esgoto da cidade de Caxias e de Caxias, por isso que as pessoas não assinaram achando que ia recolher o esgoto da cidade. Boa noite. Pessoal, assim, deixa eu, depois o ex fala também. Eu quero deixar, assim, muito claro para vocês, até eu sou um, participou diretamente desse processo, mas eu quero deixar muito claro para a senhora, especialmente. quem estava puxando efetivamente a questão da discrição do terreno era a direção da Cotegal, junto com a associação. Eu estava lá, presente, a senhora estava também, mas a Cotegal colocava um veto em cima de que era no terreno que eles procuram, e justa o pleito da Cotegal, não estou dizendo que não é justa. E nós colocávamos, na época, a dificuldade de encontrar um outro terreno. Nós chegamos a solicitar para a equipe técnica do Samaio se havia condições de a gente fazer essa estação para baixo da cascata. Para baixo da cascata. E, tecnicamente, nunca nos foi apontada uma saída possível de fazer essa estação para baixo da cascata, até por conta do custo que teria de se levar essa estação mais lá para baixo. Bom, então, depois nós saímos da prefeitura, isso tem mais de três anos, então, quem está hoje na prefeitura é o atual prefeito, a atual direção do Samaio, a quem cabe, então, dar as respostas que vocês querem. Mas, aqui, nós não viemos aqui para estabelecer uma discussão na comunidade se a área era boa, não era boa, não sei o que e tal, porque, de fato, o interesse maior aqui era de que a comunidade fosse efetivamente ouvida. De repente, houve essa interpretação de que iam trazer tudo esgoto da cidade para cá, mas, tudo bem, o cara, quando pega um abaixo-sinado, às vezes, normalmente, quem puxa o abaixo-sinado sabe do que se trata, mas, tudo bem, sem problema, vão tocando, o nosso problema aqui é encontrar uma saída, Gerson, para esse problema que foi gerado. bom, primeiro, só para esclarecer a questão que foi colocada de que vai tudo para o arroio de qualquer forma, claro, vai tudo para o arroio, mas, se você passa pela fossa e pelo filtro, vai um líquido mais purificado do que se você mandasse direto o esgoto bruto, então, por isso que se exige a fossa e o filtro. A questão de projeto para fazer a estação de tratamento e redes de coleta de esgoto, bom, o plano diretor de esgoto, ele já previu diversas etapas para que seja feito na cidade como um todo e a implantação de todos os sistemas necessários e de todas as redes necessárias. Evidentemente que não é nem a questão de dinheiro, mas dinheiro também, porque precisa de dinheiro para fazer tudo, mas a questão inclusive de definições técnicas, de licenciamentos ambientais, de sessões de passagem de rede por áreas particulares, de discussões em virtude de que não quer essa área ou não quer aquela, ninguém quer uma estação de tratamento de esgoto do lado da sua casa, isso é, todo mundo sabe, nem uma estação de, lá um sistema de tratamento de lixo também, de disposição de lixo, quer dizer, são situações que a gente sabe que são difíceis de resolver e que isso tem que ser discutido, claro, também com a comunidade, mas assim, dentro dessas etapas que a gente tem que fazer de implantação, essas primeiras grandes sistemas que foram feitos, o Tega, o Pinhal, o Pena Branca, Samoara e, me escapou o nome do outro agora, bom, são cinco, belo, belo, isso, obrigado. Então, esses cinco sistemas que foram feitos, foram feitos os coletores tronco, os interceptores e as estações de tratamento, mas não foram feitas as redes separadoras absolutas, então, toda a cidade, ela tem, em sua grande parte, o sistema coletor através de redes mistas, hoje nós já temos implantados redes separadoras absolutas, mais de 500 quilômetros de redes na cidade, mas se estima em torno de 2 mil quilômetros ou mais até de redes que são necessários fazer para ter o sistema de coleta separada em toda a cidade. Evidentemente que há sistemas que são mais urgentes, por exemplo, nós estamos agora para começar a implantação do sistema na Vila Ípica, que é um loteamento dentro de uma bacia de captação, que é utilizado para abastecimento d'água, então, ele tem prioridade de se fazer esse sistema. A gente tem outros sistemas que já tinham sido projetados, já tem projeto pronto, então, estão para ser licitados. A gente tem redes que estão sendo feitas no bairro Reolom, no bairro Interlagos, no Exposição, acabamos de fazer, Exposição e Cristo Redentor, então, são redes separadoras que precisam ser feitas em toda a cidade. Aqui em Galópolis precisa também? Precisa. A estação de tratamento de Galópolis aqui, nessa primeira concepção, do sistema que foi feito, previa a estação, então, nesta região aqui, da Cotegal, e que essa estação atenderia não só a Galópolis, mas também a bacia do Rio Branco e a bacia do Mosquem. Todas essas áreas viriam para tratar nessa estação. Então, não pode ser uma área pequena, não pode ser uma área íngreme, para você fazer uma estação de tratamento, e isso tudo tem que ser analisado, avaliado, tem que ser área desapropriada, tem que ter essas servidões de passagem, tem que fazer um projeto executivo, então, tudo isso leva tempo, leva tempo, e outras prioridades que tinham antes, a gente estava desenvolvendo projetos em outras áreas. Essa questão que foi levantada aqui, dá para se fazer um projeto aqui, para fazer uma estação e para fazer as redes? Dá. é questão de a gente levar agora para a presidente lá, o Samai, a gente vai colocar, tem essa demanda desse sistema para fazer lá, precisamos definir a área onde vai ser a estação, que pode ser que tenha que ser essa mesmo, da Cotegal, e fazer o quê? Se não tiver outra, terá que ser essa, mas, assim, sempre há essa necessidade de se fazer um planejamento, um projeto, e discutir isso com a comunidade também, para até levar essa questão onde não tem outras alternativas, ou até agora atrás ali veio um rapaz ali que tem um lote e que disse, de repente, aqui é essa minha área que poderia ser feita a estação aqui. Isso levou aí para nós, nós anotamos o telefone da pessoa, vamos fazer um contato, vamos visitar a área, ver, mas tudo isso até você definir a área, até desapropriar, até fazer os projetos executivos, até fazer toda a implantação do sistema, botar, operar a estação, isso vai anos, vai anos. Então, até, infelizmente, a gente, todo mundo sabe, todo mundo sabe que todas as construções deveriam ter fossa e filtro, mas muita gente faz sem. A questão de vistoria, a fiscalização, até o chefe da sessão de fiscalização está aqui, questão de vistoria, é necessário fazer a vistoria, verificar se está de acordo para poder emitir um laudo dizendo, está de acordo com a regulamentação. Quem é que vai botar num papel dizendo, está tudo de acordo se não está? Então, é necessário fazer a verificação se está correta. Essa questão que foi colocada aqui, se tem como dar um prazo maior ou fazer uma orientação técnica, até o pessoal da fiscalização, pode também, pode o pessoal, não sei se todo mundo já protocolou os pedidos lá no Samae de análise de irregularidade, nesses pedidos também a gente pode fazer a reunião lá e trocar alguma ideia em relação ao que pode ser feito, mas não há solução outra que não a de fazer a fossa e o filtro. Não existe como ou demonstrar que a que está executada lá está de acordo. Como essas residências são a maior parte unifamiliares, ou seja, uma residência de uma família só, esses projetos são relativamente padrões, não tem muito segredo em relação ao projeto da fossa e do filtro. Sim, por isso até a gente coloca lá essa questão de ir lá conversar com a gente lá no Samae para pegar alguma orientação técnica, não tem problema nenhum. A gente está lá disponível para esse tipo de situação, sem problema. Mas liberar o sistema, dar um laudo dizendo que está de acordo sem estar verificado que foi construído de acordo, a gente não tem como fazer. Essa é a situação. Então, a gente pode analisar caso a caso, conforme vocês vão protocolando lá, a fiscalização vai no local, faz os apontamentos, aqui ficou faltando a gente não pode não poder estar aqui no lugar, mas a gente coloca o local, a gente vai cuidar dessa parte da família, só o problema, é bom, Sim, mas essa... Eu só pergunto tanto para o Samae quanto para a Secretaria do Meio Ambiente se tem possibilidades a gente... A vinda do pessoal aqui já demonstra boa vontade do ponto de vista de buscar uma solução. A iniciativa da associação e da comunidade demonstra isso. Então, de repente, a gente solicitar mais um prazo de 200 dias, tipo assim, 180, 200 dias, 180 seria seis meses, e nesse meio tempo a gente, vendo quais são as saídas que o SAMAI vai dar com relação à questão da possibilidade da construção da estação de tratamento, ou se tem condições, tem sugestão, desde que de antecipar a construção da rede separadora absoluta, não começar pela estação, que é a proposta do engenheiro, de tentar buscar uma saída. E aqueles que podem, eventualmente, instalar sua fossa sépica e o sumidor, a própria Mara pode pegar, tem um formulário lá no SAMAI, onde dá a orientação bem correta com relação a como é que é essa fossa sépica, como é que ele tem que ser construído, e o pessoal nem precisa ir lá. Mas, se der para os fiscais fazerem uma visita técnica aqui, reunir com o pessoal ali, a gente se dispõe, inclusive, a acompanhar, sem problema. A hora que marcarem a data, a gente vai diretamente ali na rua, diretamente ali na rua, reúne com o pessoal, junto com o fiscal, e o fiscal dá a orientação correta aí que tiver que dar. E, nesse meio tempo, então, a gente faz uma solicitação, agora faço, então, em nome da comissão, pode ser ou esse? Então, a gente prorrogar esse prazo em mais 180 dias. Bom, boa noite a todos. Eu conheço muito bem a comunidade, colegas, poder público, ninguém aqui em Galópolis quer continuar poluindo. Eu lembro muito bem, vereador Friis, que eu lhe falei quantas pessoas procuraram com a possibilidade de desativação da represa aqui, da preocupação com Galópolis, que talvez ali na frente possam surgir novos loteamentos lá para cima e venham aqui em Galópolis. Então, essa preocupação a comunidade tem e ninguém quer continuar poluindo. Já foi visto pelas falas aqui, mesmo que eu não ouvisse, eu conheço muito bem as pessoas daqui, o que o povo precisa é, aquilo que já foi dito, uma orientação técnica, viabilidade técnica para cada caso. O povo não pode dormir pensando será que amanhã eu vou ser multado? Que bom que o poder público reconhece que tem prioridades e que tem dificuldades, mas o povo também tem. Cada caso é um caso. Então, onde há viabilidade técnica e poder financeiro que se possa melhorar, enfim, a qualidade, sim, positivo. Agora, onde não há, não se pode classificar. Assim como o poder público diz que tem prioridades, a população contribui também tem prioridade em colocar a comida na sua mesa. Então, a comunidade precisa sair daqui com uma resposta. Bom, enquanto o Samai tem dificuldades em apresentar um novo local, não tem afastamento de esgoto em galopos, está sendo pago há muito tempo. Nós também queremos a possibilidade de alongar um pouco mais e sim esperamos ali na frente, com parcerias também do Samai, que ali na frente a gente tenha, sim, facilidade, adequar adequadamente a sua propriedade. Mas tem muitos casos que não têm viabilidade técnica para executar tal obra. Existem contribuintes que me procuraram lá com plantas da casa, tudo bem elaborada, e parece que o poder público ignora aquilo e quer que quebre para ver. A planta não serve. Não é vocês que são culpados disso, não foi vocês que aprovaram isso, foi em outras épocas. Mas aquilo que está no papel deveria ter validade. Não precisaria quebrar simplesmente uma calçada, uma garagem, para mostrar aquilo que a planta diz que foi feito na época, porque a desconfiança é que não é assim, não é dessa forma que está ali. Então, eu acho que temos que ser flexíveis. Ninguém é contra, ninguém é a favor de poluir, mas que haja flexibilidade. Assim como o poder público tem dificuldade, a população também tem. Era isso que eu queria contribuir. Vocês viram que eu estava fazendo aqui um paralelo aqui com o engenheiro Gerson, com a engenheira Andressa, de tentar a gente fazer um acordo aqui, pessoal. Então, fazer o seguinte, desde que exista o protocolo de pedido de vistoria técnica, eles não têm problema nenhum em conceder mais prazo, tipo 180 dias. E, de repente, vem ali fazer a vistoria técnica e já dá a solução também para o problema, pessoal. Então, a orientação, acho que eu quero passar para a presidente, para a Mara, é que todos façam o pedido, então, de vistoria técnica. Teria que ter os números dos protocolos de cada um, porque são as vistorias individuais. Então, e daí, fica esse encaminhamento, então, se vocês concordam. Não sei se o amigo queria discordar de... Já pode falar aqui, pessoal. Só se identifique para a TV Câmara, ela poder... Nós somos irmãos e a gente mora um do lado do outro. E eu sou a Amanda, ele é o Christian. E eu acho que, quando o engenheiro colocaste, a ideia de que tem que ter a fossa, o sumidouro, tudo. Pode vir o fiscal na nossa casa, vai abrir, vai ter que quebrar toda a calçada, porque ela está no meio da calçada. E, como consta na planta, que não serve o que está na planta, porque eles já foram lá em casa. Inclusive, eu estou com toda a papelada aqui, todos os vizinhos ali, a gente tem na planta. E não serve. Vai abrir, está lá tudo como está na planta. E daí, o senhor coloca que teria que ter o filtro para ir para o arroio. Ok? Não vai o dejeto sólido, mas o líquido vai. E esse líquido não vai estar tratado. Então, ele vai continuar poluindo o arroio. E as duas quadras vão estar fazendo isso. E o restante do bairro. Então, é a mesma coisa que vocês taparem os olhos, me desculpem, mas vocês vão estar cumprindo com a norma em duas quadras e o restante do bairro vai estar irregular. E, quando a gente coloca que a vontade do bairro de fazer o tratamento do esgoto, que seria um direito, porque a gente paga a tarifa, como antes foi falado, eu acho que tem que ser considerado isso. Então, ah, já se passaram 210 dias, como vocês falaram. Passaram-se, desde 2012, sete anos, né? Que foi feito aquele abaixo-assinado e que a Samai ficou de dar um retorno. Sete anos. Mas nós recebemos a notificação, foi pedido mais prazo, ok. Agora, a gente não sabe se iriam dar mais prazo. Vocês hoje estão nos escutando, mas quem nos garante que daqui a pouco não vem de novo? né? Então, a gente quer sair hoje, eu acredito que todos os moradores com alguma posição, alguma certeza de que vai ser feito algo para todos do bairro, né? Que a gente está aqui se colocando à disposição isso aí, que não seja multado, né? Porque não é algo que a gente fez, assim, irregular, é algo que a gente tem as plantas que foi feito como era pra ter sido feito. mas se o bairro não tem recolhimento de esgoto... Eu acho assim, ó, pessoal, eu quero concordar com a fala da Amanda, que eu acho, Gerson, com todo respeito, onde tem planta aprovada, e consta na planta que tem fossa, certo, e sumidouro, eu acho que tem que ser uma questão de boa fé, né? Está ali, não tem... Em tese, a prefeitura deu um abitse com base naquela planta, né? Em tese, tá? Então, a prefeitura, em tese, já fez uma vistoria. Já fez uma vistoria, tá? Nos casos em que os imóveis não são regularizados, talvez seja uma situação um pouquinho diferente. Eu quero insistir de que essa ideia da vistoria técnica é boa, porque nos dá tempo, né? para propiciar que tanto o engenheiro Gerson quanto a Andressa levem para a direção do Samae, para a direção da Secretaria do Meio Ambiente, aquilo que a Amanda sintetizou, de que queremos uma solução para a Galópolis inteira, não só para essas duas ruas, tá? Porque, de fato, me parece, assim, uma coisa muito injusta. você resolveu o problema de duas ruas por causa de uma denúncia, tá? E o resto do bairro, em tese, está igual. Então, nesse sentido, eu não sei se vocês concordam com esse encaminhamento que eu estou dando. Pode ser, pessoal? E eu me prontifico, então, em nome da comissão, o vereador Edson, o vereador Paula, de nós voltarmos aqui, tá? Para dizermos outra reunião, depois de ouvirmos algum retorno de parte, tanto da Secretaria do Meio Ambiente, quanto do Samae, para a gente continuar essa discussão aqui, né? Pode ser que o Samae chegue à conclusão de que a prioridade é Galópolis, não é outro lugar, né? Não é, Gerson? Pode ser, pode ser. Pode ser. Prioridade é a questão não só técnica, é política também, né? Eu não sei quem é o denunciador, não tenho nem ideia de quem seja. Ok, pessoal, pode ser esse encaminhamento, sem problema. Então, fico agradecido a todos vocês, tá? E a gente continua discutindo com a Mara, Mara, pois não? Uma vistoria técnica e pegando os protocolos de cada um, solicitando a vistoria técnica do novo local e de uma solução definitiva para o problema. Eu achei legal porque pintou aqui, até eu apresentei, o Gerson comentou, a possibilidade de um outro terreno, tá, pessoal? que fica em um local menos polêmico, tá, vamos falar assim. Mas é sempre bom dizer, viu, pessoal, eu quero dizer com muita tranquilidade, uma estação de tratamento, ela funcionando legalzinho, ela é um espaço até para a gurizada brincar. Ela funcionando legal, com fiscalização, com a equipe técnica em cima, ela não é um problema para a comunidade, ela é uma solução, tá, ela não é um problema, ela é uma solução, tá, pessoal? Então, na medida que houver a possibilidade de mudar o local, se houver, tá, que bom, né, e vamos voltar a discutir esse assunto, então, tá, pessoal? Pois não? Pessoal, só para frisar bem, então, aquele prazo de 180 dias que foi concedido para vocês, ele está se esgotando, tá? A gente pode, sim, conceder novo prazo, mas, para isso, apresentem o protocolo de que vocês solicitaram a vistoria junto ao Samai para o laudo de regularidade, que aí, com esse laudo, com esse pedido, o Samai vai poder ir até a casa de vocês, fazer a vistoria, ver, mas, assim, a gente não tem mais como conceder prazo sem ter uma demonstração de que vocês estão buscando alguma forma de regularizar a situação. Então, protocolem, cada pessoa que foi notificada, protocole no seu nome, apresente na SEMA, lá, junto ao seu processo administrativo, isso, que é um embasamento para se conceder mais prazo para vocês, testar. Não, mas é isso que eu falei aqui, né, deixar bem claro que eu, por que que a gente vai fazer uma outra reunião com eles? Porque nós queremos que a ONDE tenha em plano aprovado com a BITSE, isso aí seja excluído e pronto, acabou, já foi feita a vistoria, lá adiante, quando tiver, quando tiver um separador absoluto, aí sim, aí o SEMA vai exigir a ligação no separador absoluto dessa fossa já existente, tá, pessoal? Pois não? Só, pessoal, vamos tentar um por vez aqui. Tu entendeu, né, que nós fizemos essa solicitação? Sim, não, é que nós não queremos mais vistoria onde já foi feita, tá, pessoal? Nós queremos que seja considerado como já regularizada a situação, tá, na medida que está na planta e a planta diz que tem uma fossa séptica de consumidor e tem um BITSE, portanto, tem uma fiscalização. Pois não, a senhora queria concluir aí? A engenheira colocou que é um problema que ela foi já duplicado o prazo, né, duas vezes eles precisam, e isso eu acho que não é, é simples de fazer, pessoal. É um protocolo, né, de vistoria técnica, né, eu estou falando daqueles que não têm planta aprovada com a BITSE, tá, pessoal? Aqueles que têm planta aprovada com a BITSE, nós estamos solicitando que o engenheiro Gerson e a engenheira levem para as direções do SAMAI e da Secretaria do Meio Ambiente que essas vistorias comuniquem os fiscais de que isso, em tese, está correto, está legal, tá, pessoal? Ok, gente? Ótimo, que bom. Ok. É isso, meus colegas, tudo bem? Pode ser assim, esse encaminhamento? Mara, tudo bem? Felipe? Então tá, pessoal, boa noite, obrigado pela presença de todos vocês aqui. continuamos à disposição de vocês lá na... Gustavo queria falar, perdão? Não? Desculpa. Continuamos à disposição de vocês na Câmara, tá, pessoal? Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado.